Oi meus amores, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo e o último vídeo que eu trouxe aqui pra vocês foi o vídeo do Predeiro fazendo fogão novo. Já cozinhei várias vezes no fogão, só não gravei pra vocês mas hoje vou gravar pra vocês e o nosso almoço de hoje vai ser no capricho. Vou fazer aquele osso aquele tutano maravilhoso no feijão. Separei um feijão aqui, aquele feijão mais velho que o caldo fica escurinho pra nós tá colocando o nosso osso dentro e eu vou mostrar pra vocês o osso que está ali ferventando que é aquela cabeça de osso no capricho, caprichada, cheia de carne igual eu gosto e mostrar também o fogão funcionando que eu estou defendendo pra vocês que eu não mostrei antes, né? Então bora fazer almoço e vamos continuar aqui com nossos vídeos, fiquei mais de mês sem gravar, vou postar esse e depois eu vou postar outro que já está pronto. O fogãozinho funcionando, todo o vapor, olha como ele ficou bem grande rústico, no tijolinho e aqui a parte de cima dele ele é na lajota, tá vendo como ficou lindo? É que no último vídeo não deu pra mostrar pra vocês a finalização, né? Essa finalização ficou maravilhosa E além de tudo, olha meu cantinho maravilhoso que eu fiz, olha, não tinha mostrado pra vocês também Olha que lindo! Potinho de barra, botijinha, que eu chamo de moranga, de pôr água pra ficar geladinha Duas lamparinas, meu ferro antigo que eu amo, ele fica aqui em cima Um bolinho, olha, de barra também Minha panela de barra vermelha grande, aquela outra preta ali, olha, que eu comprei em São Paulo Meu ralador ali na parede E desse lado aqui ainda tem mais duas, olha, eu comprei elas vermelhinhas, mas eu é... Queimei elas e elas ficam assim, pretinhas, maravilhosa Olha, sempre eu estou usando elas também, fica ali naquele cantinho em cima do fogão Foguinho aceso Olha, o fogãozinho funciona super bem As cabeças de osso aqui ferventando Aqui a chaleira de água que eu vou abrir aquela parte dali de atrás pra poder nós esquentar Pra fazer... Como que fala? Fazer o arroz Mas por enquanto eu vou deixar ela aqui, ó Nessa daqui que já tá aberta Olha, tá esquentando aqui já Pra nós fazer o arroz e também pra colocar no feijão, né? Falei pra vocês que é um feijãozinho mais escuro Ó Já comecei a escoelê, né? Feijãozinho aqui, escoelê e colocando ali A chapa dele é aquela de quatro bocas, tá vendo? Funciona as quatro Perfeitamente Eu vou abrir aqui, ó E eu vou usar essa panela de pressão aqui maior E aqui no fogo nós temos a cabeça de osso, ó Deixa essa panela aqui Bem carnudo Tem que virar nele de um lado pra outro, ó Que eu colo... Olha que sal Eu salguei ele de madrugada E agora eu tô só ferventando Olha que carne esse osso Que osso maravilhoso Vou tá colocando nosso feijão E vai ficar bom demais Deixa eu continuar ferventando ali, ó Fazer a cabeça de osso bem carnuda Esses osso aqui o pessoal costuma dar, né? Mas dar sem a carne Com a carne assim Igualmente eu deixo aqui É com prazo A gente paga só pela carne Coloquei uma touca aqui no meu cabelo, ó Cabelo solto, labutando, perifurando Eu não gosto não Deixa eu ver se eu mostrar pra vocês, ó Ovo em acesinho Agora aqui eu vou atear um pouquinho Deu muito tempo aqui, ó Vou colocar nessa panela aqui, ó Colocar ela aqui no fogo já Já lavei o feijão Feijãozinho lavadinho Vou colocar um pouco de óleo aqui na panela Bem pouquinho Só pra fritar o tempero Aqui nesse pilão eu coloquei cinco Cinco dedos de alho Vamos colocar bastante alho nesse feijão Com esse Com essa cabeça de uça Tenha a mão um pouco aqui, ó Não fica ruim pra pisar Tchau, meu amor Tchau Tchau, meu amor Mulher caiu Manu entrou aqui correndo E vai encontrar ali Um negócio Mas é assim mesmo Tá passando um carro Um barulhão Não se importa não Olha Olha como ficou bonito O tempero Só um pouquinho de sal E bastante ar Tirado aqui em cima o sal Feijão Feijão já está lavadinho O osso Eu já lavei Minha mão tá limpinha, tá? Olha Vamos pegar aqui, ó Bem pesado Olha o tamanho Olha o tutano Por isso nós vamos colocar na panela de sete litros Olha esse aqui, o tamanho Como eu tava lavado Como eu tava lavando nele Eu vou colocar em cima E esse fogão aqui é ligeiro, ó Se lagar tem no tempero Vou colocar ali, ó Vou colocar primeiro esse aqui Daqui a pouco eu vou colocar a água E nessa panela aqui eu já coloquei os temperos pro arroz O panela tem um joguinho que eu comprei novo Que o nosso tá fazendo as da rua Eu já inaugurei ela Mas eu mostrei também Olha, eu já coloquei cebola Deixa eu ver se eu virar pra eu seguir Um pouquinho de óleo e já fritei a cebola Vou só lavar o arroz E aqui na carne Vou lavar ela pra dar uma pré-conzida primeiro Pra depois Que ela dá uma pré-conzida Eu venho com o feijão e coloco E aqui na carne E aqui na carne Fogo bem aceso O galzinho funcionando Mais de mil Todo vapor O osso já está aqui, ó Cabeça de osso maravilhosa Então vamos tirar essa chaleira daqui E vamos colocar ela daquele lado Sempre pra pegar essas bocas aqui Vocês usam um galvo Porque senão vai queimar todos os dedos Vou colocar aqui do lado Mas depois eu tiro daqui Prontinho ali Nessa boca aqui eu vou colocar A panelinha nossa Que é a panelinha nova Que é do jogo que eu comprei Comprei o jogo Nós estamos fazendo Nosso almoço E eu escolhi essa daqui Pro arroz, ó Feijão eu vou colocar aqui do lado Que eu vou deixar dar uma pré-conzida No osso primeiro Pra depois não colocar o feijão Pizamo aqui, ó Mais tempero Amo o alho, gente Faço toda a comida com alho Bastante alho Vou colocar aqui um pouquinho, ó A cebola Eu já dei aquela dourada Então vai dar só uma fritadinha aqui no alho Alho com sal Lembrando Que vocês colocam pouco Senão vai salgar a comida de vocês O óleo também Você está vendo que é bem pouco Eu não encharco muita comida de óleo Procuro colocar o mais pouco possível Agora eu vou largar fritar aqui Pra eu pegar o arroz Já lavei e tá ali Pra nós estar colocando nosso arroz no fogo E esse fogão é bem rápido Como ele é de quatro bocas Então pode colocar quatro panelas Tranquilo Vai cozinhar toda a comida E a comidinha, gente Cozida no fogão a lenha Não tem coisa melhor Forninho aqui, ó Mais de mil aqui embaixo Lá Agora no Natal Nós vamos laçar Ou o pernil Ou um chester Olha que lindo Já tenho já um frango guardado também Não vou deixar de assar Aquele franguinho tradicional Que todo ano nós assa, né Aí enquanto cozinha ali Vou colocar o arroz no fogo Vou dar uma varrida aqui Uma organizada Que eu ainda limpei aqui ainda Só limpei aqui a mesinha E organizei a mesinha Fui resolver outras coisas ali, gente Veio mensagem no WhatsApp Resolveu uns negócios ali, ó Quase queimei meu tempero Eita lasqueira Que o arroz Lavadinho No capricho Eita arroz Que vai ficar bom Eita arroz Que vai ficar bom, show Olha, ó Chegou prensão Comprei um pino novo pra ela Tava sem pino Tava com pino Só pra duas panelas Pensa na loucura Colocava duas panelas Aqui no fogão Depois tirava o pino Colocava na outra E era aquele sofrimento Troca, troca de pino Graças a Deus Fui na feira e comprei um Mas não é falta de dinheiro, não, gente É esquecimento mesmo Um pino é o quê? Cinco reais Baratíssimo Mas a gente esquece Acontece É igual sal A gente faz compra Vai no mercado sei quantas vezes E esquece de trazer o sal Meu Deus do céu O sal e fósforo É desse jeitinho Minhas relíquias maravilhosas Ali do meu ladinho Eu vou fazendo almoço E elas quidam junto de mim Olha que maravilha Eita, vista bonita Cê tá doido Feijãozinho aqui do lado Catadinho Lavadinho E aí, gente Tava com saudade dos meus almoços Tava numa correria aqui Tava fazendo almoço Mas não tava gravando pra vocês Eita, lasqueira Mas agora vai dar certo Se Deus quiser Olha o fogo aqui Eu vou pegar mais um pau de lenha Pra nós colocar aqui Olha o fogo aqui E aqui atrás Nessa panela também Panelinha aqui Olha como é que tá Já coloquei o feijão Aqui junto com as cabeças de osso Já está cozinhando Tudo prontinho com o tempero Vou colocar mais um pau de lenha Tem até um pau de lenha aqui Olha Ih, lasqueira O pino endoidou E aqui, olha Deixa eu mostrar aqui pra vocês É Já tirei Deu uma limpada aqui nos marchiches Cebola Só falta lavar Tá suja Ele não lava ainda não Por isso que eu tô pegando assim Pimentão E aqui nós vamos fazer Vamos fazer essa calabresa caseira Frita na panela de ferro Hum, é bom demais, gente Olha Calabresa caseira O arroz prontinho Eu não tirei ela aqui do lado Senão esse nosso arroz vai queimar Não pode queimar não, gente Gente, olha que bonito esse arroz Que lindo Na minha panela nova Maravilhosa Vou pegar aqui, ó Pra poder colocar pra descongelar Daqui a pouquinho eu coloco pra fritar Já mostro pra vocês, ó Duas bocas desacupadas A chaleira ali Feijão ali cozinhando E vou levar isso aqui também lá pra outra cozinha Pra nós poder cortar Rapidinho eu corto e o machixe é cozido e refogado Rapidinho Ó, aqui agora nós vamos colocar o machixe no fogo Já cortei, lavei, tá limpinho Nessa panelinha aqui eu coloquei Uma cebola Alipizade com sal Tepe de baiano Comim Açafrão da terra E pimentão vermelho Nessa panelinha aqui eu coloquei um pouquinho de óleo Essa panelinha de ferro aqui é bem boa pra fritar coisa E eu vou tá fritando nessa panelinha de ferro A linguiça caseira Vamos tirar aqui, ó Tirar a chaleira daquele lado E vamos colocar Essa panela Calma aí, deixa eu pegar um pano aqui Tá quente Ó, vou pegar um pano porque tá quente Esse panela de ferro eles esquemam Coloquei também um pouquinho de óleo já Igual eu falei pra vocês Não precisa usar muito óleo Ó Agora é só agar os temperos e dar uma fritadinha aqui Lacei a panela do machixe aqui pra frente Agora vou mexer os temperos aqui, ó Pra misturar bem misturadinho Tirei a pressão aí da panela já Pra não azar o feijão Vem mais lendo o fogo Olha que cor bonita que ficou A gordura tá esquentando aqui, ó Pegar a consta aqui do feijão Tô pra moiar pra nós ver como é que tá Se precisa de mais água, olha Precisa colocar mais um bocão de água Cheirando tá Olha que bonito Nem consigo pegar Olha o tamanho Que pesado Moço Olha Chega tá pipocando Olha Que lindo Gente do céu Chega tá esmachando Olha o feijão Não ficou sem o feijão esmagalhado não Vou até colocar pra cozinhar mais um pouquinho Eita, que bonito Vou mostrar pra vocês A linguiça aqui já tá quase terminando de fritar Tá, o machixe tá terminando aqui também, ó Vê Ó, bem quinzidinho já Já tá terminando cozinha E aqui a linguiça, ó Ela saiu aquelas pelinhas Ficou só a parte da linguiça Só algumas saiu a pelinha Está quase terminando de dourar aqui, ó Já pra não tirar daqui do fogo Tem que tirar, senão ela queima Olha O fogo ainda aceso Vou puxar pra não alvar É, linguiça eu vou Um monte de gordura, ó Tá de gordura de boco O panelona, olha Vou mostrar pra vocês O feijão ficou bem cozidinho Ó o osso Bem cozido também A carne chega e tá esmachando aqui dentro, olha A panela nem tá aguentando Olha que carne Bem bonito Esse é o resultado do osso Que eu ensinei vocês a fazer, olha Pra esse feijão como ficou Olha, gente Ó, tem bom Ó esse osso aqui, o tamanho dele E a panela roda, bom, olha O cabo da panela tá só rodando Olha Que feijão maravilhoso Humidinho tudo prontinho já Graças a Deus Um Em Humidinho tudo prontinho É Um Humidinho tudo prontinho Fim Humidinho tudo prontinho Que eu ensinei que eu